Treinamento para João Luiz Maciel. Número 5, Stormiguel com Aurélio Armad e Tonificante. É uma égua argentina, criação do Aras Ordeagua, criação do Aras Doce Vale, treinamento para Daíl Oliveira. Aí está, número 8, não, está aí, número 8 está aí, nós estamos vendo agora, é a nobilitar. Mas o Meia Duz é filho de Liban, com o Pereira Filho, agora nós estamos vendo a Grife de Paris galopando aí, fazendo o canter. Meguinha que tem um atropelado espetacular, Margot Inchala, uma pena que tenha chovido tanto de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Aí está Salandra, aliás, a titular Vipnas, essa égua, a irmã do Troiano está aí, a Vipnas, Lady Pet. A outra, a faixa argentina, Salandra, com o Gilvão Guimarães. Aí, Friday Night, galopando com o Ricardo, do Santana do Rio Grande, está ela galopando aí. Vem galopando Stolmiguel, do Doce Vale, a outra argentina do páreo, ligada aos anteriores. Filho de Liban, Chiquinho Pereira, o joque, vem de São Paulo, mas tem campanha. Nobilitar, a outra que vem de São Paulo, do Ares de São José Expeditos, é uma Barônios e Analu. Aí está a do Mondesir, agora vocês estão vendo Sweet and Sour, com Edson Ferreira. Janus Sweet Doca. A número 11, Rodel Drive, com JC Castilho, Midai Tiger, Income Tax. São aí as competidoras ao Grande Prêmio OSAF, 2 mil metros, segundo a prova clássica de hoje. E já está aí, o telegrama, o buraco dos cavalos, passando pela grama encharcada. Peso do sexto páreo, o Grande Prêmio OSAF, 2 mil metros, na grama. Grif de Paris, estreante, 472 quilos, N Cunha. Margot Inchala, menos um, Juvenal. Vip Ness, no peso, Selavô. Salandra, menos um, Jeguimarães. Friday Night, no peso, Ricardo. Stolmiguel, mais dois, Aurélio. Filho de Liban, menos oito, Pereira Filho. Nobilita, menos cinco, Epacheco. Indian Sola, mais um, Jeff Almeida. Sweet and Sour, menos um, Edson Ferreira. Rodel Drive, mais um quilo, JC Castilho. Não corre partidora, número sete. Salandra, três faixas. Stolmiguel, número cinco, atuarão com ferraduras especiais aprovadas. As demais, alumínio. Pois, Vip Ness, Indian Sola, Margot Inchala e Salandra. Todos colocados, atenção. Oi, dada a partida para o quinto páreo. Grande prêmio à organização sul-americana de fomento ao puro sangue. Os animais já vão contornando a curva do hospital. Sweet and Sour tem a ponta. Com Salandra avançando para fora. Salandra toma a ponta, entra pela reta oposta. Salandra, um corpo levantado, em Sweet and Sour, corre em segundo. Dois, três, Stolmiguel, terceiro, meio corpo. Friday Night, em quarto. Grif de Paris, corre em quinto. Vip Ness, sexto. Rodel Drive, em sétimo. Margot Inchala, oitavo. Feed de Liban, corre em nonno. Indian Sola, em décimo. Último, Nobilita. Cruzaram uma seta dos 1.400 metros. Na ponta, com dois e três quartos. Salandra, Salandra Pontiano. Sweet and Sour, corre em segundo. Dois, três. Friday Night, em terceiro. Dois, quatro, Stolmiguel, em quarto. Grif de Paris, corre em quinto. Vip Ness, sexto. Margot Inchala, corre em sétimo. Cruzaram uma seta dos 1.200. Salandra segue ponteando. Dois e três. Sweet and Sour, corre em segundo. Dois, quatro, Friday Night, em terceiro. Stolmiguel, corre em quarto. Cruzando a seta dos 1.000 metros finais. Continua Salandra ponteando. Dois, quatro, Sweet and Sour, corre em segundo. Com Friday Night, avançando para fora. Friday Night avança para fora. Em quarto, Stolmiguel, na quinta colocação. Corre Vip Ness. Em sexto, Grif de Paris, Margot Inchala, em sétimo. Cruzando a seta dos 1.800 metros finais. Aproximamos da curva. Já vão contornando a curva de chegada. Ponteando Salandra, mantendo sempre um curva. Agora, Stolmiguel, avança para fora. E vai tentando a segunda colocação. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Friday Night avança para fora. 500 metros do espelho. Friday Night avança e vai tentando a ponta. Sob Salandra, Salandra e Friday Night. Friday Night tem cabeça e pescoço. Salandra corre em segundo. Em frente das tribunas gerais. Friday Night toma a ponta. Riccardo e acurta o governo e faz correr. Stolmiguel avança para fora. Vai tentando a segunda. Com Grif de Paris, aberta e mais Vip Ness. Vip Ness avança para fora. Vip Ness vai tentando a segunda. Com Stolmiguel avançando. Friday Night é a ponteira. Em frente das especiais. Stolmiguel avança para fora. Vip Ness toma a segunda. Vip Ness avança para fora. Livra a cabeça e pescoço. Stolmiguel luta pela segunda. Cruzam a faixa final. Vip Ness. Segunda colocação de Friday Night. Stolmiguel. Depois de Grif de Paris, Margot Inchala, Rodeo Drive. Seguem-se Nobilita. E as demais competidoras. Resultado do quinto páreo. Grande prêmio organização sul-americana de fomento ao puro sangue de corrida. Anunciamos vitória espetacular de Vip Ness. Estolmiguel. E vai tentando a segunda colocação. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Friday Night avança para fora. 500 metros do espelho. Friday Night avança e vai tentando a ponta. Sobre Salandra. Salandra e Friday Night. Friday Night tem cabeça e pescoço. Salandra acorda em segundo em frente das tribunas gerais. Friday Night toma a ponta. Ricardo e a curva do governo e faz correr. Stolmiguel avança para fora. Vai tentando a segunda. Com Grif de Paris. Aperte mais Vip Ness. Vip Ness avança para fora. Vip Ness vai tentando a segunda com Stolmiguel avançando. Friday Night é ponteira em frente das especiais. Stolmiguel avança para fora. Vip Ness toma a segunda. Vip Ness avança para fora. E vai cabeça e pescoço. Stolmiguel luta pela segunda. Cruzam a faixa final. Vip Ness. Segunda colocação de Friday Night. Stolmiguel. O placar está sendo afixado. E a primeira colocação pertence a Vip Ness. Mais uma vitória para o Santa Maria de Araras. Vip Ness vencedora. Segundo quatro, Friday Night. E em terceiro, Stolmiguel. A vencedora Vip Ness. Uma Presidente de Colos e Lady Pet. Criação e propriedade de Santa Maria de Araras. Treinamento para Ildefonso Souza. Mas o que está aí na fotografia, bastante emocionado, o treinador ao lado do veterinário, Flávio Siqueira. Uma direção espetacular do Lavor. A exemplo da carreira anterior. Quando venceu montando... Ardarshir. Bastante aplaudida a vitória da Vip Ness. No grande prêmio Ozaf. Três Vip Ness venceu Ozaf. Nesses dois mil metros em pista de grama pesada. Treinador Ildefonso Souza, que substituiu a Wilson Lavor, recentemente falecido. Ainda caminha com a sua Vip Ness para as tribunas especiais, tribuna social. Uma vitória espetacular. Segundo excelente de Friday Night. Um terceiro muito bom para Stormiguel, que durante a semana teve um pequeno contratempo. alterando, evidentemente, a sua forma física. Chegando num terceiro e excelente terceiro lugar nesta prova. Está aí a Vip Ness. No Winner's Circle, para receber a sua premiação. E os aplausos do público. Sérgio Rezende. Patrícia, senhora Patrícia Bozano. Ao lado do seu pai, doutor Júlio Bozano. E o treinador Ildefonso Souza. Sérgio Rezende comenta. É, o Santa Maria de Arara está numa fase realmente espetacular. Ganhou a Taça de Prata domingo em São Paulo com o April Trip. E agora, os dois clássicos já foram vencidos por animais criados pelo Ara e Santa Maria de Arara. Além de criar muito bem, está numa semana de alta felicidade. Agora tem ainda, hein? Uma égua americana no Sukov. Vamos ver. Saiu o treinador Ildefonso Sessosa. Ainda no Winner's Circle. Recebendo cumprimentos agora do Tom Novo Monteiro. Bem, vamos então ao replay deste sexto páreo do programa. Doas direções muito boas do Jóquia e Selavó. Vamos ao replay. Vocês vão observar aí a Friday Night, quando está na reta, apareceu uma barbada, não? Dada a partida, ainda indefinidas as posições. Lá por fora, Salandra. Fazendo o trem, faixa para a companheira. Vipnes vai tomando a ponta. A Salandra. E há um detalhe que me passou despercebido. A Salandra, a ganhadora é a irmã do Troianos. Filha da Lady Pet. Bom, está fazendo o trem da prova. A Salandra em segundo Sweet and Sour. Vocês estão vendo só as duas aí. O Edson, parece que tirou os óculos protetores. Vocês viram ali, levar a mão no rosto. Salandra e Sweet and Sour. Vocês estão vendo as duas somente aí. Agora aparece Friday Night em terceiro. Em quarto, vai aparecendo Stormgill. Continua mais uma vez as duas apenas. Agora a Friday Night muito fácil, passando ali pelos mil metros. Friday Night vai se aproximando. Enquanto a Stormgill é a quarta colocada. A Friday Night ali vem fácil. Ela vai se aproximando da segunda. Já dominou. Olha, observa a posição do Ricardo, inteiramente tranquilo. Stormgill também vem bem. E a ganhadora já aparece aí em quinto. Depois, Grif de Paris por dentro. Observar agora como dominou fácil o Ricardo. Dominou e dominou bem. Não se mexeu ainda, como se estivesse fazendo um canter. Aí pareceu uma barbada. Aí, o Jock está em pé. Já bastante solicitada Stormgill. A Vips, então, bastante mexida ali pelo meio. Agora o Ricardo mexeu. Mexeu e dominou. Dominou, livrou logo uns dois corpos. Agora a luta pela dupla Stormgill. A Vips ainda sem dar muita impressão. Margot, Inchale, mais por fora, Grif de Paris. Todas no pau agora. Vips agora ganhou terreno. Passou para segundo. Vai encurtando, vai encurtando. Vai dominando em cima do espelho. E o Jock vai vibrar. Olha a comemoração dele aí. Ela era a comemoração dele. Vai encurtando. A CIDADE NO BRASIL